Música E no primeiro jogo da semifinal, deu com o Sin Liga em Vôleibaru. Veja! A campeã olímpica Mari, do Conselho de Vôleibaru, assistiu o jogo das cadeiras. Ela conta como é a sua preparação para estrear no Conselho de Vôleibaru. Eu estou chegando para tentar ajudar o time aqui, ainda vou demorar um pouquinho para começar a jogar, mas pelos treinos que eu tenho visto, o time está com um volume muito bom, o time está redondinho. O Marquinhos chegou agora também, então já vai mudar um pouquinho também a cara do time, já vai colocar a cara dele. Eu acho que eu confio muito no trabalho dele, eu sei que a gente tem um time para a gente estar brigando aí, quem sabe entre os quatro. Então eu acho que a expectativa é bem alta, assim, né, para um time que está começando ainda, está bem no comecinho, já pensar no nosso semifinal. Eu acho que a gente pode chegar lá. Seja bem-vinda, Bauru. Obrigada. Ei! 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 Ei Aplausos E de virada, o Conselig Vôlei Bauru venceu Pinheiros por 3 sets a 1, parciais de 21-25, 25-21, 25-15 e 25-21 e abriu vantagem na série semifinal do Campeonato Paulista. Podemos dizer que Pinheiros é a pedra no sapato desse 2016 para o Bauru. É, virou acho que um grande rival nosso, mas o nosso interesse mesmo é ganhar e não interessa quem vier. Agora o segundo jogo lá a gente tem certeza que vai ser muito, muito pior e a gente vai se preparar agora, descansar e pau no moleiro. Rumo ao final. Rumo ao final, senhor. Bruna, você saiu do banco e como sempre mandando muito bem. Chegou a hora de pedir titularidade ou no Conselig Vôlei Bauru não é assim? Não, não é assim, mas todo mundo mostra diariamente que pode jogar e tá aí todo mundo querendo sua vaga e eu tô buscando a minha, como qualquer uma pode cair e daqui a pouco voltar. Hoje eu fui bem, uma outra hora a Deise pode entrar e ficar aí bem, então isso, quem vem do banco ajuda muito mais também, ajuda. Então é, o time todo é versátil. Sentindo o cheiro de final aí? Vixe, tá, né? Então, primeiro passo dado, acho que a gente já chega com moral lá, isso é importante, ter dado um passo positivo dessa vez e chegar bem em São Paulo e trazer a final pra cá. Não importa longe ou perto, acho toda a energia positiva é sempre válida, vem trazer pra nós. O segundo jogo da semifinal será na próxima sexta-feira, dia 14, novamente às 9h30, no ginásio Henrique Vila Boim, em São Paulo, com transmissão do canal Sport TV.